Você já pensou e já sabe qual é o melhor destino de Portugal? Se você não sabe, eu vou te contar agora. Vem comigo! Olá, florzinhas! Tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial e eu preciso muito da ajuda de vocês. Vocês sabem que eu moro em Portugal, atualmente, um ano, na cidade de Braga. Está acontecendo aqui um concurso na Europa. É Europe Best Destination 2019, o melhor destino. E como vocês viram, qual o melhor destino para mim? Braga. E eu preciso do seu voto, sim! Esse concurso, eu e vários youtubers aqui de Portugal se uniram e se juntaram por essa causa. Precisamos do seu voto e é claro que eu conto com as minhas florzinhas do Brasil, de Portugal e que estão espalhadas pela Europa também para votar em Braga como o melhor destino. Eu amo essa cidade. Logo a seguir, vocês veem o quanto que essa cidade é boa, preciosa, maravilhosa. Então, vou deixar aqui embaixo um link na descrição para vocês irem votar. Então, conto muito, muito com o voto de vocês. O melhor destino, Braga. Eu acredito em Braga, eu voto Braga. E vocês? Abra os olhos. Veja uma cidade elegante, simultaneamente jovem e antiga. Abra as portas do coração. Entra neste espaço acolhedor e dinâmico. Dê largas à sua energia e participe na cidade europeia do desporto. Desperte a sua imaginação e explore a cidade criativa da Unesco das media arts. Abra a sua mente e descubra o Silicon Valley português, que alberga novas infraestruturas como o Fórum Braga. Abra as suas raízes históricas em Braga era Augusta, outrora capital da província romana de Galáxia. Abra a sua fé na Roma portuguesa, cujo arcebispo é o primaz das Espanhas. Abra a sua espiritualidade na mais imponente Semana Santa de Portugal. Abra o seu mundo na capital do comércio, repleto de lojas com história. Abra os sentidos ao som do cavaquinho e aprecie o esplendor do barroco. Abra os horizontes numa cidade feliz e encantadora, com uma qualidade de vida ímpar. Abra a sua agenda para noites em branco, que são sempre noites em cheio. Abra o seu espírito festivo para as festas de São João de Braga, a maior festa popular de Portugal. E, por fim, abra os braços e abrace Braga. Abra o seu espírito festivo para as festas de São João de Braga. Acheizamos a liberdade pela força. Obrigado.